Você já deve ter visto nas prateleiras dos supermercados produtos com zero de gordura. Mas cuidado, alguns escondem altos níveis de açúcar. Açúcar, um dos vilões para quem faz dieta, proibido para os diabéticos. E ele gosta de brincar de esconde-esconde. É que alguns produtos classificados como light estampam em suas embalagens zero gordura. É bem escondido. Fica tipo uma propaganda enganosa. Zero por cento gordura, porém o açúcar está embutido nele. Para quê? Para a indústria conseguir chegar numa consistência de um produto 100%. A especialista enumera cinco principais produtos que podem ser o esconderijo de açúcar. Iogurte, molho de tomate, maionese e molhos prontos para a salada, águas vitaminadas, aquelas com adição de sabores e o pão francês. Em geral, um copo de iogurte contém 20 gramas de açúcar. Águas com adição de sabores possuem 15 gramas. O molho de tomate tem 13 gramas. A maionese e molhos para a salada, 4. E o pão francês, 3 gramas. Isso tendo como base uma unidade de cada produto. A orientação nutricional é de que o homem consuma até 70 gramas de açúcar por dia e a mulher 50 gramas. Numa colherzinha de chá, cabem 5 gramas. Para os diabéticos, a nutricionista enfatiza a importância da observância dos rótulos. Muitos desses produtos que a gente falou são produtos que vão para uma preparação salgada, que não tem aparentemente o açúcar, porém ele tem na composição. Mas é bom o consumidor ficar atento também aos produtos que não contêm o açúcar. O refrigerante zero, por exemplo, não contém o açúcar. Mas por outro lado, tem muito conservante e corante, que causa a desidratação e a retenção de líquido. Em outros casos, o rótulo do produto não descreve o nível de açúcar, mas ao carboidrato, que segundo a especialista, se transforma em açúcar em nosso organismo. E o consumidor pede que as informações sejam melhores especificadas. Pelo menos para mim, que sou diabética, eu teria, né? Mas na verdade, nós não temos isso, né? Já a nutricionista vai mais além e defende uma norma ou legislação a esse respeito. Mesma coisa que está tendo agora do sódio, né? Eu acho que para o açúcar também. Então, vamos lá.